Chegou pelo Zap agora à tarde, pais e alunos, estudantes ali de Jataizinho, protestaram hoje na parte da tarde, um protesto em frente à Prefeitura, pedindo mais segurança. Cadê os vídeos que a gente recebeu? Pessoal, obrigado, viu? Vocês que mandam, registram, participam junto com a gente. Vamos partir aí, pô, nós em cima desse povo aí, ó. Estamos aqui em Jataizinho, esperando o Prefeito, porque estamos querendo segurança para a nossa cidade e o Prefeito não veio atender a gente. Estamos, ó, várias mães, várias. Lá fora tem mais mães, olha o tanto de mães que tem. E o Prefeito não veio. A cidade de Jataizinho está abandonada. Não tem vício, não tem ninguém para atender a gente. 18h07, o povo está cobrando. Rafa, na informação ao vivo, Rafa, como é que foi por lá o protesto? É isso, Muganza, o povo está cobrando, né? Lá em Jataizinho, durante a tarde, a gente viu o vídeo da revolta ali dos pais. Foram até a Prefeitura da cidade para protestar. Dezenas de pais, acompanhados aí de alunos também, foram até a Prefeitura para reivindicar mais segurança para as escolas ali da cidade. Claro, baseados e com muito medo, depois de tudo que aconteceu em Cambé, o ataque ao Colégio Estadual Helena Colodi na segunda-feira. É bem justificável que os pais tenham esse medo que possa acontecer a mesma coisa nas escolas da própria cidade onde moram. Nesse caso aí, pais de crianças de escolas municipais e estaduais que foram até a Prefeitura. E, de acordo com eles, não conseguiram falar com o Prefeito Wilson Fernandes, o Wilson de Jataizinho. A gente entrou em contato com a Prefeitura Municipal, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Jataizinho. E a informação que a gente obteve foi que o Prefeito agendou uma reunião com esses pais para amanhã à tarde. Amanhã, início da tarde, por volta das 13 horas, para poder ouvir as demandas deles, o que eles temem e o que eles propõem de mais segurança para as escolas da cidade. A gente, claro, vai acompanhar e trazer todos os detalhes na programação da RIC TV, Buganza. Obrigado, Rafa, pelas informações. A gente sempre fazendo a cobertura de Londrina e das cidades da nossa região, atendendo o máximo de pessoas possível. Obrigado, pessoal de Jataizinho. Sempre ligados. Cornelio Procopio, o nosso Cidade Alerta. Obrigado, Rafa. Já volto com você.